E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pra esse canal. Dessa vez eu vou trazer um vídeo de Ghost Recon Wildlands, que foi a open beta que rolou agora, eu joguei com o Joe e com a Bray. Foi muito divertido, teve muita coisa engraçada e eu fiz um compilado pra vocês aí, beleza gente? Espero que vocês gostem aí. Esse é mais um complemento do outro vídeo da beta que eu tinha feito, do Closed Beta, tá? E vocês devem estar vendo que tá tudo bagunçado ali, é que eu fiz uns esqueminhas aí pra minha câmera, pra fazer daily vlog. Vocês podem ver aqui, ó, minha camerazinha como é que tá. Tem uma bagacinha nela e meu microfone, tem um monte de tretinha nele aqui agora, ó. Dá pra vocês verem aí? Tem um monte de tretinha, cadê? Aqui, ó. Tem um monte de tretinha nele aqui de baixo, tá vendo? Então é isso aí gente, fica com o vídeo aí, vai ter bastante vlog, vai ter que começar a ter bastante cobertura de eventos aí. E fiquem ligados aí que vai ter um canal novo do Bavoz, hein? Bavoz vai ter canal novo aí, beleza gente? Então fica com o vídeo aí e fui! Calma, então tá. Calma, então tá. Tu, vou, vou mudar de posição. Bavoz pra lá na direita. Bavoz, cuidado com esse sniper. Pô, o Bavoz correu pra caralho, velho. Que boa, tá tudo sob controle. Vai ficar uma merda, Bavoz. Não, calma, eu tô pegando posição. Relaxa, filhozão em mim. Bavoz. Mas você pode defender. Pô, vai, eu não precisava. Mas eu, não, eu queria acertar. Se não acertasse você tava no bagulho. Beleza. Seguinte, a regra, a regra é a seguinte. Prestem atenção nessa regra. Ó. Pelo amor de Deus. Deu alguma merda, disparou o alarm. Não tem problema. Corre muito, Bavoz. Sai daí. É, esse sniper sem silenciador. Só deitar aqui. Ótimo. Só faltando o alarme. Não. Fica escondido aí. Ah, o helicóptero viu eu. O helicóptero soltando o dedo em alguém. Ê, Ê, idiota. Dá pra matar o piloto do helicóptero? Dá. Dá. Posso tentar? Pode. Com vontade. Não morre, Bavoz. Não morre, Bavoz. O helicóptero tá fumaçando. Eu acho que eu matei. Não, ainda não. Ainda não. Não. Não, não. Você deu um 360 muito detalhado. Não, eu matei um dos caras lá de dentro que eu tô falando. Não, mas... Você tem que continuar atirando nele. Vai dando dando no helicóptero. A embaçada compensa a movimentação dele na sniper. Mais um dropshot. Não. É a movimentação mais um dropshot. Eu devia ter arriscado com umas granadas. Tipo assim? Aê, derrubou. Boa. Devia ter arriscado com umas granadas. Pum. Uma pra cima. Eu vou marcar uma missão secundária dali, ó. Eu vou atirar. Apenas 200. Peraí, 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 peraí. Peraí, deixa eu entrar, caralho. Tinha que entrar na sua bunda. E dirije direito, mavãs. O carro que tava. Ai, idiota. Vai lá, vai lá. Joe, para... Para com isso, Joe também. Olha, eu revitou o carro com algum pedestre ali, ó. Eu vou ativar a missão e vou ficar dando covid pra vocês. De fora. No que eu consigo. Não, não, Bavozzi. Não, Bavozzi. Não, Bavozzi. Não, Bavozzi. Não, Bavozzi. Porque daqui é feio. Porque também é feio. Também é feio. Para lá. Abaixa aqui bem mais rápido. Não é pra atropelar o civil, Bavozzi. Nem a pedra, Bavozzi. Falou o cara que explodiu o carro do civil. Com ele, Bavozzi. Com ele, Bavozzi. Com ele, Bavozzi. Esse é o do morro muito embrasado que você viu, velho. Não, não, não. Ali eu não tô falando isso. Eu não tenho paciência pra andar de carro. Não, Bavozzi. Sai, sai de pé. O que ele fez? Passando um post-gastroginho. Não, não. Ah, os cara tão explodindo. Pronto, pronto, lá. Fica aí, papai. Não, não, não tem paciência. Eu encontro vocês lá. Ah, leva o tanque. Leva o tanque. João. É... Cuidado com a doença que vai chegar aqui. Que tem... Tem... Duas... Duas caras aí e... Metralhadora montada. Tô lá. Tá? Não vou mais chegar pelo ar. Ei, ei. Não. Dá pra chegar pelo ar. Só me para perto. Não. Não, não, não vou. O que que o Bavozzi fez? Não, é que a vida não vai chegar pelo ar. Não vai chegar pelo ar. É... Não, não é que ele não vai chegar pelo ar. É... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei sair. Ele tá me irritando. Ô Joe, tá saindo uma fumaça pro vento e esse negócio tá ficando. Ô Joe, o pavô se te matou. Não dá nem pra reviver ele. Pavô, você é muito sacana, pavô. Eu não podia perder piada ainda. Eu perco amigo, mas eu perco piada. Eu literalmente perco amigo, mas eu perco piada. O que aconteceu com o helicóptero? Cara, a gente chegou no helicóptero, eu esparrei com ele no chão. Daí ele chegou aqui, ele tava fumaçando. Daí eu encostei ele no chão. Já foi, Joe, sai do helicóptero e tá fumaçando. Joe, sai do helicóptero, o pavô se matou e destruiu o helicóptero. Você morreu. Não dava nem pra te reviver. Ele só ria. Mano, o seu corpo ficou sentado, morreu o cara ali, chaguscado, todo fruto. Se eu morrer, o cara do seu forro, o que quiser. Escarrega-se as cinzas no campo. Eu lá na cozinha tava ouvindo os bavôzinhos. Você ficou rodando, velho, no meu helicóptero. Só se livre daquela merda. Nem possa ter um helicóptero. Eu tô morrendo, velho. Eu nem sei o que eu tô jogando, velho. Da... da M45 se for pra granada. Tem um cara indo por trás. Tem um helicóptero chegando. É... Morri. Mano, e vocês que estão todos espalhados? Que eu tava derrindo numa área. Nossa, mano. Agora só tá um bavôzinho. É isso? Eu acredito. Destruí com um tiro o helicóptero. Mano, mas esse helicóptero preto e laranja é muito pesudo, velho. Tá, vou entrar? Tá. Tá. Boa voz, vem? Boa voz. Boa voz tá no alto. Boa voz tá no alto. Boa voz tá no alto. Cadê? Tá muito no alto, velho. Cadê esse filho tá foda? Eu quero. Tá. Tá em cima, velho. Vamos em cima da gente. Vamos. Eu também quero. Desce, Abrax. Mentira, mentira. Vamos aguardar. Aconteceu aqui, velho. Acho que é um protagos muito lindo. Foi pra piada. Ai, ai, ai. Fura de louco, eu vou aqui. Ai, fuda pra pô. Eu vou aqui. Eu vou aqui de boa, velho. Eu vou aqui de boa, velho. Eu vou aqui de boa, velho. Por que é só eu me fudir? Ó, Abrax. Ele comi ó a minha. Abrax, não é fato que eu usei essa técnica contra os caras. É porque você tem que usar contra mim, velho. Eu dei segunitinho, velho. ó. Bomitinho, eu dei segunitinho. Bonitinho. Ou ele com a perda, tá sem hélice. Não, mano. Ai, 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 ai. Mano. Eu vou matar esses filhos. Só que tem a ser quatro. Ah, velho. Vocês tentaram no churrum do trem, velho. Ah meu Deus! Fica na fuga do nada amanhã! Eu tenho franquia de espiricão de carros, tá? Ah... Droga... bora, bora brincar, vamo, vamo brincar vamo brincar olha a arma que eu tô lmg? lmg eu acabei você viu que eu fudei o motor no primeiro tiro? ah que droga velho, não eu tô que nem GTA não velho faça isso aqui então, quero ver cadê? me dá um carro entrou no carro você não vai se levar de mim ahhh droga é a cadela? vai parar ou não? desculpe Nossa senhora, agora eu não escuro o experimento Isso não vale, velho Isso não vale Isso não vale, velho Ó Braia, sabe que a gente tem que fazer as armas? Mano, tá aqui ó, se matar a outra civil só me sobra pra cazar Hahaha Ó Braia, melhor tática de guerra Só, só, só Só aproveite essa tática Bob, o construtor Ou Bob O construtor Para de atirar no meu carro Meu trator, meu ganha-pão Ó Braia, achei que era uma pessoa Peguei ele Que isso, Bob o construtor é só bom dia Faz esse caminhão Eu tô trazendo uma minivan, velho Ele vai bater no meio da sua minivan Eu sabia que ele ia fazer isso, não sou eu por isso Ah, tá explicado Não, velho, não foi de proposta Eu fui desviar ele e veio pro meu lado, cê viu Eu ia por aí É, ele só tem a opção de dirigir É, ele só tem a opção de dirigir Ah, eu quero ficar deitadinho ali Que isso, velho Que que aconteceu, velho Ele já estragou o barco A copose foi o meu barco, velho Eu perguntei, é que luxo O que que eu fiz, velho Não sei o que que eu fiz Espera aí, vem cá, eu enjei um carro Eu enjei um carro, eu enjei um carro, eu enjei um carro Eu não vou ir com você não Porque você é muito hot Você me trata muito mal Passinho pra lá, passinho pra cá Passinho pra lá, passinho pra cá Eu posso fazer isso aqui Passinho pra lá, passinho pra cá Não, bavoz Olha, o bavoz, você vai estragar o helicóptero Se eu te tirou, vai retardado mental Não, deixa ele lá, foda-se Vai embora, vai embora Começou fumaça- Ou 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 Foda-se preto Foda-se Ai, ai Desce, 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 desce Não, eu não consigo, não consigo Eu consigo Eu consigo Eu acertei Não consigo Eu não consigo Tá pra ir voando velho Tá pra ir voando, velho hahaha eu fui mano você voou muito na minha câmera eu sou o favor de a gente ativar o pk e matar o pavoz ah vocês não me esperaram e ai pavoz ahn achei alguma coisa aqui no chão ai inimigo ai inimigo não vei ah achei uma coisa aqui no chão ai inimigo carai ah não vei sacanagem vei colocaram negocinho no chão ali pra me pegar de ah foi uma armadilha vei